Fala, torcida paranista! Tudo bem? Aqui é o Dinelson. No próximo dia 2, teremos a estreia da TV Voz da Vila ao vivo. E eu estarei presente para a gente falar tudo sobre o nosso tricolor. Então, nos encontramos no próximo domingo, às 21h, no Facebook da TV Voz da Vila. Tá bom? Um grande abraço e até lá!